Oi, meu bem! Estou de volta com mais um vídeo para o canal. Gente, eu estou muito animada pelo vídeo de hoje, porque eu vou fazer uma limpa no meu guarda-roupa. Vou me desfazer de tudo que eu não uso. Aproveitando que estamos no final de ano, e para 2022 eu quero vida nova, coisas novas, tudo novo. E assim, não só ficar esperando as coisas caírem do céu, mas correr atrás. E primeiramente, começar por mim, né? Esse ano aconteceram várias coisas que mudaram a minha mente. E com certeza eu vou levar isso para 2022. Eu estou exercitando muito mais a questão de pensamento positivo, porque eu acredito muito que a lei da atração existe. Para quem acredita e para quem não acredita. Também a questão de não me vitimizar. Porque eu era muito assim de estar dizendo, ah, isso só acontece comigo. Ah, porque para mim nada dá certo. Então, ao invés de estar me vitimizando, eu estou exercitando muito mais o pensamento positivo. Então, gente, o que é que tudo isso que eu estou falando tem a ver? Então, vamos começar a abrir espaço para coisas novas, né? Eu vou começar aqui pelo meu guarda-roupa. Mas você aí pode começar pela sua cozinha, com aquele pano de prato rasgado que você tem. Ou seja, pode ser em qualquer área da sua vida. Pega a visão. Sabe aquela frase que diz assim, você quer mudar o mundo? Então, comece arrumando seu quarto. E eu vou começar aqui pelo meu guarda-roupa. Ele tem muita coisa que eu não uso. Tirar tudo para dar espaço para coisas novas chegarem. Eu vou estar mostrando por dentro, para vocês verem como está. E no final do vídeo eu vou mostrar como ficou. Tá? E antes de começar o vídeo, também quero pedir para você que ainda não é inscrito, aproveita, já se inscreve, já curte o vídeo e compartilha com mais pessoas para ajudar esse canal a crescer mais e mais. O guarda-roupa está assim. Olha o tanto de roupa. E quando eu tirar vai ficar até mais fácil para manter arrumado, né? Porque na hora de procurar roupa é que eu faço a bagunça. É muita roupa que a gente não usa. Aí na hora de procurar o que tem acaba bagunçando tudo. Aqui também, ó, ombreira, ó. Tá lotado. E aqui embaixo ainda tem mais. Desse lado não. Esse lado tá assim. Gente, eu já tirei tudo para o vídeo não ficar tão grande. Coloquei aqui em cima da cama. Ó, quanta coisa. E eu vou começar a mostrar agora a vocês. Então, eu comecei primeiro por essa primeira porta. E eu tirei várias saias. Não, só de saia preta, assim, básica de tecido. Eu tenho três. Que tá parada. E faz no mínimo uns dois anos que eu não uso nenhuma delas. Então, assim, elas estão em ótimo estado. Então, vai ser bem mais interessante doar para alguém que realmente vá usar, né? Gente, tem essa saia aqui também. Eu gosto muito dela. Mas ela já tá bem velhinha, sabe? Mas pode ser que pra alguém, né? Ainda sirva. Também ela tá... Sei lá, parece que encolheu. Não sei. Tem essa daqui também. Ela tá nova, essa saia. Assim, questão de... Faz muito tempo que eu tenho ela, mas é questão de uso, né? Eu não usei ela tanto. Eu tenho duas dessa. Então, a outra eu fiquei. A outra que é mais velha que essa, mas eu gosto mais. E eu vou doar essa aqui, que tá mais nova. Essa também, que é o mesmo modelo. Só muda a estampa, né? Ela tem uns corações. Mas é o mesmo modelo. Aqui faz... Nem faz tanto tempo que eu comprei, mas eu não gosto dela. Não me sinto bem com ela. Até me arrependi ter comprado. Não gosto muito dessa lavagem. E tem essa aqui, que tá bem velhinha. Que já era pra eu ter me desfeito dela há muito tempo. Tem essa saia aqui, que ela é tipo um couro. Eu comprei ela pra usar eu grávida, né? Porque ela estica. Mas, mesmo grávida, eu só usei duas vezes. E nunca mais eu usei. Agora, vamos para as blusas. Começando aqui por essa. Que é de alça. Eu não gosto de usar nada por cima, nem por baixo, sabe? Então, eu praticamente não usei. Essa daqui. Tenho essa, minha gente. Que foi... A maior parte fui eu que fiz, né? Ela é transpassada. Eu amo blusinha assim, transpassada. A minha mãe só deu o acabamento aqui, assim, da manga. Que eu não tava conseguindo. Mas ela tá abrindo aqui, sabe? No transpasse dela, porque eu não fiz direito. Que não dá mais pra mim. Pode ser que sirva pra alguém. Tenho essa aqui, ó. Que é praticamente a mesma cor que essa que eu tô. Então, não tem por que eu ter duas blusas da mesma cor. Tenho essa branquinha aqui. Também já usei bastante. Outra vermelha. Que tem um nozinho aqui. Também já usei bastante ela. Essa rosa, meu Deus. Usei tanto essa blusa. Essa aqui eu acho que não serve nem pra doar. E eu sem querer tirar ela do meu guarda-roupa. Ó, que ela tá toda raviada. Acho que ela não serve nem pra doar essa blu. Essa aqui que era um vestido que eu usei tanto grávida que eu enjoei. Aí eu fiz uma blusa. Mesmo assim, eu não uso. Outra blusa que eu também não uso. Essa daqui é bem antiga. Também não uso. Faz um tempão que eu não uso. Essa também. Outra blusinha meio bege, né? Branco com bege. Meio bege. E por último, essa aqui rosinha também. Sei lá, eu não gosto mais desse tipo de tecido. Então, na primeira porta foram essas, né? Que são as roupas mais assim de eu ficar em casa. Mais do dia a dia, sabe? Agora eu vou pra outro lado. São assim mais as roupas de eu sair. Gente, eu vou começar pelos blazers. Pelos blazers. Pelo blazer. Pelos blazers. Como é que diz? Como é o plural de blazer? Não sei. Vou dizer isso. Blazeres. Não sei. Por esse aqui. Gente, eu acho ele bonito. Eu simplesmente não uso. Faz muito tempo que eu usei. Já tentei usar várias vezes. Visto e acabo tirando. Porque eu não me sinto bem. Ele é antigo, né? A questão do tempo que eu tenho ele. Mas ele tá muito conservado. Eu praticamente não usei. Tem esse verde aqui também. Ele é lindo. Ele foi um fardamento até da igreja. Então, eu também não uso. O cheiro é bem lindo. Mas eu não uso. Eu tenho um preto igual esse verde. Do fardamento. Eu tenho ele preto também. E eu simplesmente não uso. Fica só juntando aqui. Meu guarda-roupa espaço, sabe? Tomando espaço. Aí também tem esse coleto aqui. Que eu nunca usei. Né? Nunca usei. Tá aqui só com o meu espaço também. Esse vestido aqui. Que eu acho ele lindo. Eu amo ele. Eu gosto muito. Só que ele tá bem velhinho, sabe? Já tá até saindo a linha. Então, eu acho ele lindo. Mas sempre quando eu saio com ele. Eu fico com vergonha. Porque ele tá bem velhinho. E como ele é assim, brilhoso. Não dá nem pra deixar pra eu usar em casa. Ele não serve, sabe? Pra eu usar assim em casa. Mas eu amo esse vestido. Eu acho ele muito lindo. Eu tenho essa saia aqui também. Que eu simplesmente... Que simplesmente faz muito tempo que eu não uso. Tenho essa saia aqui que eu acho ela linda. Mas ela não dá mais em mim. Essa daqui ela não dá. Ela fica toda apertada, né? Ela fecha. Mas fica muito apertada. Olha, ela é midi. Tamanho midi. Tem essa fenda aqui. Eu acho ela muito linda. Mas não dá. Eu também vou ficar esperando o dia que ela for servir, né? Também tem esse vestido aqui. Que também foi um fardamento da igreja. Eu não uso. Eu não sei nem se serve. Eu acho que ele também nem serve. E por último, tem esse aqui. Que eu tô bem em dúvida. Porque a última vez que eu vesti ele foi um desastre. O decote tá muito grande, sabe? Eu não sei se vai dar pra arrumar, levantar ele assim. Também eu não me sinto bonita com ele. Mas eu tô em dúvida. Ainda vou pensar porque esse vestido eu tirei as fotos eu grávida com ele. E assim, as fotos eu amei. Achei linda. Mas mesmo no dia das fotos eu não me sentia bonita. Não tava me sentindo bem com ele. As fotos tem até no Instagram. Se vocês quiserem ver, tá lá. Gente, de bolsa eu não tenho muita. Porque eu só tô usando agora as bolsas de Anne, né? Então o tipo de bolsa que eu compro mais é pra sair com as coisinhas dela. Mas eu separei aqui essa. Que eu achei uma gracinha essa daqui. Mas faz muito tempo que eu não uso ela. Não sei como é que eu vou estar usando de novo. Então é melhor doar pra alguém que vá usar. Tenho essa daqui também. Nossa. Eu só saía com essa daqui. Mas quando que eu vou sair com a bolsa desse tamanho? Gente, faz muito tempo que eu não uso também. Essa daqui. Eu coloquei até esse lencinho aqui. Mas ela começou a se desfazer ela toda. Gente, de sandália. Me desfazendo de mais do mês passado. Eu me desfi de três. Eu tava olhando hoje direitinho. E peguei mais duas. Uma delas é essa daqui, ó. E faz muito tempo que eu não uso ela. E essa daqui também. Nossa, eu amo essa sandália. Ela tem até uma história comigo. O que me fez desgostar dela. Primeiro foi que essa... Ela caiu. E eu pedi pro sapateiro colocar. Ele colocou preto. E eu detestei. E depois, né? Como faz muito tempo que eu tenho ela. Acho que faz, tipo, uns sete anos. Ela tá bem amarelinha. Ela não tá mais branca. Eu já fiz de tudo. Pra deixar ela branquinha novamente. Até o cheirinho ela ainda tem. Então, tá me desfazendo dela também. Questão de roupas, assim. Eu já tenho mais ou menos pra quem dá. Mais bolsa, calçado. Quando eu tenho, assim, mais essas coisas. Eu costumo colocar aqui em frente de casa, sabe? Então, assim. Quando eu não sei pra quem dá. Eu simplesmente pego. Coloco dentro de uma caixa. E coloco aqui em frente de casa. Daí o pessoal leva. Então, mês passado eu fiz isso. Tô sempre fazendo isso, né? Como aqui em casa a gente tem o quartinho da bagunça. A gente guarda muita coisa. Então, eu tô sempre tirando um dia, assim. Pra me desfazer. Porque se a gente for deixar juntar tudo. Vai virar aquele quadro do acumuladores compulsivos. Sim, gente. Eu guardo. A roupa ficou assim. Vocês lembram, né? Que tava a roupa até lá em cima. Então, ficou assim. Tinha essa parte. E aqui. Ficou assim. Tá? A gente continuou bem cheio. Mas vocês viram que eu tirei bastante coisa. Então, minha gente. Foi esse o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar seu like, tá bom? Então, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!